E aí galera beleza seja todos bem-vindo aqui no canal galera mais uma vez e dessa vez no vídeo de hoje eu vou fazer com efeito pedra né da cortelha cortelha mesclada tá corte pedra com cinza com pátinas de branco valeu galera vamos para o vídeo bom então galera aqui ó como vocês podem ver aí eu já fiz a aplicação da argamassa no outra oportunidade bom então eu resolvi pintar agora galera já tinha feito um bom tempo esse essa aplicação os desenho aqui até bom então resolvi pintar dessa vez aqui para mostrar para vocês galera mas não se preocupe não tá com a aplicação da argamassa e o e os desenho aí que tem um vídeo aí no canal que eu vou deixar na descrição aqui tá aonde eu faço aqui aplicação os desenho das pedras e até o final da pintura valeu galera vocês vê a pintura dessa aqui e acompanha lá o aplicação da argamassa e o desenho das pedra valeu galera e já vou dizendo aqui galera que você se você não é inscrito já se inscreve aí tá e ativa o sino para receber as notificações e se gostar do vídeo deixa o seu like se puder compartilhar para dar aquela força e o chilitinho aqui a gente fica agradecido valeu galera acompanha aí tô pintando aqui galera o fundo aqui de cor cinza né é cinza grafite tá mas quando secar não vai ficar dessa cor vai ficar mais claro vai ficar um pouco mais escuro do que essa cor de baixo aí valeu galera e aí depois eu vou vir com a outra cor e a cor telha valeu aqui galera eu tô pintando com pincel tá porque é um pedacinho aqui tá só um quadradinho ali eu tô pintando com o pincel mesmo mas se fosse uma parede grande eu estaria usando aqui um rolo tá que ia ser bem mais ligeiro e as pedrinhas aqui galera ficou meio pequena aqui tá porque não tem como eu não tem espaço para mim fazer pedra maior aqui tá mas uma parede grande aí no muro aí então usa a criatividade aí pode fazer umas pedra bem maior tá de média para grande com umas pequenasinha pelo meio também tá não nada impede mas pode fazer bem maior valeu galera bom então galera aqui ó eu vou pintar é não vou pintar todas tá de com a cor telha vou pintar umas e outras não e acho que eu não pintar vou fazer só umas pátina de branco ou de branco não de e com a mesma conta valeu e a mais como que faz essa coxa ele então essa qualquer galera é feita a partir dos corante é vermelho tá o amarelo e azul tá usando na colocando na tinta branca né branco fosco que no caso eu tô usando branco e branco neve fosco tá a pigmentada com os corante azul vermelho e amarelo aí chegando essa cor aqui é mais qual é a quantidade né não tem quantidade tá e eu vou colocando até chegar a minha cor desejada é mas aí galera pode usar a tampa como base tá fazer uma quantidade grande aí pode usar a tampinha da do corante como base para você não se perder porque no caso se acabar tinta e não parei de grande e pode usar por gotas também tem mais aí você vai com vai fazer vai vai contar muitas gotas aí no isso não se perca de tempo porque uma tampinha pega ali em média de 90 a 100 gotas porque que eu falo de 90 a 100 gotas porque não é quantidade exata é porque a primeira tampinha pode até pegar sem nem mais e da segunda top diante já não vai pegar mais vai pegar menos porque já fica bastante corante no na tampinha né então é por isso que eu falei que é de 90 a 100 gotas que pega na na tampinha mas pode usar a tampinha como base mesmo tá aqui e você não vai se perder não valeu galera e aqui galera que eu tô fazendo aqui é eu já falei vou pintar uma por um ano aqui né o de cor com a cor telha e nas demais eu vou fazer só parte da com a mesma cor valeu e aqui como que as partes tá eu vou pintar é com o pincel quase seco tá com a mesma tinta eu vou passando de leve e sobre as pedras que eu não pintei valeu e assim por diante vou fazendo elas todinha tá bom então aqui até aqui é isso galera que eu vou fazer nesse restinho todo é só isso mesmo tá não tem segredo e pintando uma de vermelho de corteira e outra só páginas então galera aqui ó com com o mesmo pincel tá que eu pintei as as primeiras partes aí eu acho que eu lavei ele né aí eu pego a tinta branca força que eu tenho né branco neve força que vou fazendo as mesmas páginas que eu fiz que eu fiz que eu fiz antes mas só que dessa vez com branco tá e aí pode fazer no geral tá por cima de todas as pedras é bem de leve tá o pincel quase seco também tá o que é só vou fazer com umas mechas sobre as pedras tá vendo e nas brancas você pode fazer mais que nas vermelhas tá mas vermelha pode ser menos não mais vermelha aí né e aí galera tá gostando do vídeo deixa o seu like tá aproveita e deixa se inscreva aí se você tá chegando por aqui não é inscrito ainda se inscreva aí para dar aquela força para nós valeu galera bom então aqui as mesmas páginas que eu fiz tá não vou ficar repetindo aqui as mesmas coisas tá bom então vamos adiantar o vídeo aqui valeu galera e aqui galera com o mesmo branco das páginas tá que eu fiz aí com o pincelzinho menor aqui né eu vou pintar aqui ó eu vou pintar aqui os rejuntes tá eu vou pintar ali os fazendo ali os contornos ali em volta das pedras tá de branco mesmo tá galera eu resolvi pintar de branco mas pode pintar da cor que você quiser tá preto também fica bonito tá marrom tá galera galera aqui depois tá bem é só passar resina tá eu não vou passar tá pelo menos por enquanto não vou deixar secar primeiro tá depois eu posso e para passar resina também galera eu vou deixar o vídeo aí na descrição tá tá ou nas telas finais aí aonde eu faço esse processo onde eu onde eu faço a aplicação da resina e aqui galera eu troquei de pincel né o pincelzinho aqui que eu peguei a primeira e tava muito pequeno eu peguei uma maiorzinha aqui tá para adiantar mais aí os trabalhos primeiro tudo é que uma secadinha nele tá aqui tá uma olhada e aqui galera eu vou finalizar aqui tá daqui para frente é só isso tá só fazer os contornos aqui em volta das pedras de branco tá e não tem segredo tem vídeo no canal onde eu faço esse trabalho também tanto com preto quanto quanto com branco em outros efeitos então daqui para frente é só isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo tá quero deixar aqui meus agradecimento aí galera que tá no canal e para quem tá chegando seja todos bem-vindos mais uma vez que não é inscrito já se inscreve tá deixa seu like se gostou então galera aqui a pintura finalizada tá eu vou deixando aqui os meus meus agradecimento a todos aí do canal tá e fico todos com deus aí tá xilito souza aqui com mais uma pintura